Olá galera, tudo bem? Infelizmente perdeu, mas faz parte da vida. Corinthians 2x1. Mas era por Vitória ter ganhado. Zé Eduardo Bocão ficou chateado. Foi a loucura com essa derrota. Ele descontou a raiva falando que o time é de Série B. Mas é apenas uma derrota. Vitória continua fora da zona. Mas era para ter vencido. Veja aí um trechinho do que Zé Eduardo Bocão falou. E agora? Viu que eu conheço de futebol, Fábio Mota? Viu que esse time é um timezinho de Série B? Mas é um timezinho de Série B, feito para Série B. Não é culpa de Carpini. Não tem culpa nenhuma, Carpini. Carpini está com esse timinho aí que armaram. Mas ainda não está nada perdido. Pode ganhar do Criciúma, não é impossível. Pode ganhar do Botafogo. Talvez o Botafogo venha com as gusas reservas. Olha aí! O Cuiabá empatou com o Botafogo. Vamos dizer, empata esses dois jogos. Ganha do Fortaleza e do Grêmio. Vai a 46. Ainda nada é impossível. Não é Carpini essa derrota que as coisas vão se complicar. Claro, claro, claro que era melhor ter vencido. Mas vamos que vamos. Vamos torcer que no próximo jogo a vitória ganha. E o próximo jogo já é quarta-feira diante do Criciúma. Espero que tenham gostado. Deixa o like, galera. Compartilhe. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.